Estamos aqui no município de Vila Flor, aqui na sede da Câmara Municipal, na sede do Poder Legislativo, com o vice, ou melhor, o presidente da atual mesa diretora, que é o vereador, é o Carlos Antônio da Silva. Carlão, como é conhecido e chamado carinhosamente, foi eleito pelo PRB. Carlão, vamos comentar um pouco sobre os trabalhos da atual mesa. Vamos começar no que diz respeito ao desejo, à vontade de trazer mais melhorias. Como melhorias na qualidade de som, sistema de refrigeração, enfim. O que tem sido feito para trazer mais benefícios aqui para a Casa Legislativa, presidente? Olha, uma das nossas iniciativas foi criar o Facebook da Câmara, para a população interagir. Porém, por motivos que eu não sei o qual, alguns vereadores não gostaram do projeto que seria o Facebook para a população interagir. Já que a população não gosta de frequentar as reuniões, essa que é a verdade. E por esse motivo foi retirado o Facebook da Câmara e eu uso atualmente como Carlão Câmara. E divulgo algumas coisas que eu faço no município. A mesa diretora, como o plenário que eu vejo, não só agora, mas antes também, faz muito requerimento. Pedindo isso, a rua tal, falta calçar. Isso aí eu vejo que não tem muito sentido em pedir requerimento. Em termos de avanço, né? Em termos de avanço. Por quê? O prefeito só faz aquilo que quer e acha conveniente a ele o nome dele aparecer. Se é um da oposição, ele não vai fazer. Não vai fazer aquele pedido, né? O requerimento. E passei um ano analisando e vi que o importante é a gente, nós vereadores, comentados já em plenário, que a gente fizesse os projetos de lei. Muito bem. Carlão, você falou ainda há pouco a ausência da população, a falta de interesse do povo participar das sessões, enfim. Não existe aqui algum planejamento no sentido de realizar sessões itinerantes nas comunidades, presidente? Você acaba de me dar uma ideia. Justamente, eu vi que a Câmara dos Deputados existe, a Câmara Itinerante. Eu até pensei, mas depois eu acabei com essa ideia que eu ia ter também. Quando eu vi a Câmara Itinerante, a Câmara dos Deputados, eu pensei em fazer a Câmara Itinerante. Mas, por eu ter um pensamento, eu acredito, pode ser até modéstia minha, um pouco mais avançado que os demais, se eu pensar isso aqui em plenário e falar para os colegas vereadores, eles não iriam aceitar, porque foi uma ideia minha. Mas vai colocar em pauta. Agora sim. Foi uma boa ideia. Presidente, aproveitando aqui o espaço da imprensa aqui, através do Portal Comunicação, em seu nome, em nome dos seus colegas vereadores, em nome de todos, porque nós, o gestor, ele sempre é plural, ele nunca é só. Então, em seu nome, em nome do poder legislativo, sua mensagem a essa população maravilhosa, essa população guerreira, gloriosa e hospitaleira aqui do município de Vila Flor, para um futuro melhor, um futuro bem mais promissor. A mensagem do presidente, esse povo maravilhoso. Afinal de contas, nós estamos no ano de eleições, presidente. Principalmente, participar das reuniões. Eu sempre friso isso. Eu acredito que a primeira legislatura a fazer audiências públicas foi a nossa. Faço questão de toda a documentação, todo o projeto de lei que vem à Câmara, fazer audiência pública para que a população participe. Mas, infelizmente, a população, ela... Não está interagindo. Não interage, não participa. Mas o ponto principal é participação. Participação popular para que o povo veja. Por exemplo, fala-se muito da saúde, mas eu vejo que o governo federal manda o dinheiro. Manda e tem bastante dinheiro no município. Quando foi feita a audiência pública aqui para mostrar os gastos de 2013, tem pouca gente aqui. Então, como é que eu vou saber se realmente está sendo bem tratada, se a população não participa? E nós temos aí eleição, 2014. E, infelizmente, a população vai ser enganada por alguns candidatos corruptos. Essa que é a verdade. Enganada que eu falo, até financeiramente. O nosso município tem o histórico de que se paga pelo voto. Município pequeno, infelizmente, é dessa forma. Eu vejo por outro lado. Eu tento fazer a política diferente. Eu não queria falar, mas eu vou falar porque é bom. Eu mantenho um programa social chamado Cursinho Aprovação, onde eu forneço professores gratuitamente para os alunos que querem fazer a prova do Enem. Todo sábado tem aula para esses alunos. Eu queria até convidar os senhores para ter um dia de sábado para testar isso aí. Claro. E eu não uso isso como política. Eu convido todo mundo. Infelizmente, algumas pessoas não vão, porque sou eu que estou fornecendo os professores. E o gasto com isso aí é mínimo. Porque os professores são alunos da Universidade Federal, que estão se formando agora. E se dispuseram a vir à Vila Flor, onde eu só pago o transporte, a comida e alguns materiais pedagógicos. Então, para eles também é um ganho, que eles estão dando aula. É uma espécie de bolsa remunerada. Isso, para mim, é o que eu estou fazendo de mais importante para o município, já que eu não posso fazer mais do que é o que eu posso fazer, infelizmente. Mas, pretendo sim crescer na política. A minha meta era ser vereador, vice-prefeito e vinha-prefeito. Viva a oportunidade de ser presidente da Câmara. Talvez tenha a oportunidade de ser candidato a prefeito na próxima. Estou me preparando para isso, mas não com missão. Só vou se der para ganhar.